Logo a seguir, uma luta de pesos pena entre Frank D'Answer Edgar e Chad Mone Mendes Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Fizio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal TNF O vídeo de hoje, como vocês estão vendo aí, é mais um vídeo da série Pressage UFC Temos aí Frank D'Answer Edgar e Chad Mone Mendes, na verdade estão se enfrentando pelo Tufo 22 Que dá o direito de ser o próximo desafiante do peso pena no UFC Em que José Aldo é o grande campeão Então o vencedor dessa luta vai ter o direito de desafiar o grande campeão do peso pena no UFC Que vai ter essa luta amanhã entre... vai pegar fogo E vocês vão conferir aqui no canal TNR José Aldo vs Conor McGregor Então vamos aqui, vamos fazer essa prévia Eu vou lutar aqui com o Frank D'Answer Edgar E vamos ver se a gente consegue derrotar o Chad Mendes Nenhuma preferência por um dos dois Só vou fazer aqui a prévia pra vocês Se você gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Pra acompanhar todas as prévias de futebol, de UFC Modo carreira no FIFA, tem bastante conteúdo pra você Se você puder deixar o seu like ali também, eu agradeço bastante Beleza pessoal? Lembrando que essa luta é hoje, né? Hoje, sexta-feira, dia 11 de dezembro Lá em Las Vegas Está ali a apresentação do Bruce Buffer Vamos então conferir aqui a apresentação dos dois lutadores Pra essa grande luta aqui pra vocês From the sold-out MGM Grand Garden Arena Fui o que o tópco tem tópico Amani Manז E agora,yi përdocı O que isso acontece É isso aí então galera, feito as devidas apresentações, vamos lá. Vamos lá, para a briga aí entre Frank Edgar e Chad Mendes, vai lembrar que eu estou lutando aqui com, estou aqui com esse cara já vem para cima, segura aí, eu sou o Frank Edgar, o Chad Mendes já vem para cima, vamos tomar cuidado aqui, opa já deu uma, isso bate fora, isso, isso, agora sai fora, boa, aí vai lá, isso, agora sai 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 não deixe não deixei, bem fechou em, já tomei o, sai fora, sai fora, bem fechou em, o cara não defende velho, não consigo defender quando o cara faz isso, boa, boa, isso, isso, bate, 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 sai fora, sai fora, não deixa não, isso, não castiga, isso, ta sentindo ali, chute na orelha, hum, não, vai pegar, não, fechou não, vai você pro chão, boa, olha a nossa vez, vamos, vamos que vamos, sai fora, sai fora, deixa ele afastar um pouquinho, nossa pegou, agora um pra cima, a filha da mãe fugiu, sai fora, sai fora, caralho, tem que levantar, e sai fora, caralho, caralho, vamos ver se ta pronto, bora, outro cara chato velho, acaba logo esse round, acabou, tomamos um couro aqui no 1º round, não consegui fazer muita coisa, tive um bom momento no chute ali, mas não passou disso, vamos tentar agora no 2º round, ter uma performance um pouquinho melhor, a primeira, 1º round aqui, não foi bom não, trono, pro Frank Edgard, cara pelão, só me joga no chão, cara, vamos lá, 2º round, pra cima dele, Frank Edgard, e aí um chute atrás do outro, jab na cabeça no contra-ataque, ta cansado, sai fora, sai fora que você ta cansado, hum, aí pegou, nada ai, essa parte que eu adendo, cara, ai caralho, ai caralho, cara, vocês não fazem ideia, a força que eu faço pra quem ta, ai ferrou, mano, isso, pega a mão nele e vira, cara, sai fora, sai fora, sai fora, começa tudo de novo, oita que pariu, puta cara chato velho, Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Vai! Eleva! Volta! Sai fora! Boa! Ela só vence, vai! Caraca, dói a mão, velho! Calma, calma! Vamos lá! Lembrando que o vencedor dessa luta tem o direito de desafiar o grande campeão dos pesos plenas aí. Cinturão que vai ser disputado pelo Aldo e pelo McCrady. Os caras se aproveitando das aberturas e dando golpes a curta distância. Os dois aí se pegando! Sai fora! Sai! Aí ferrou! Aí ferrou! Caraca! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Olha aí um chute no top! Velocidade nenhuma! Velocidade nenhuma! Opa, abriu em! Acertou o jab! E quem deu! Um chute na perna! Tentou a queda aí, mas não conseguiu! Hum! Se pega! Hum! Aí ferrou em! 15 segundos! Boa! Boa! Vamos para cima! Agora vai! Vai! Agora vai para arrebentar! Vai! Ah! Não acredito! O cara se salvou pelo gongo! Meu! Literalmente salvo pelo gongo dessa vez! O Chad Mendes! Caraca! Velho! Não era para acabar a luta! Mas tudo bem! Olha só! Para ficar esperto aí! Boa recuperação! Do Edgar aqui no segundo round! Estava perdendo aí! Mas teve uma excelente recuperação! Nossa senhora! Vamos que vamos! O terceiro round aqui! A luta está boa! Estava perdendo! Vamos que vamos! Isso! Vamos que ele já está sentindo! Puxa! Aí ferrou! Agora ferrou! Essa! Boa! Boa! Se recupera! Sai de perto! Sai de perto! Sai! Sai! Sai de perto! Caraca! Os dois estão morrendo! Pegou! Caraca! Calma! 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 Se recupera O cara está morrendo também Hum, ferrou Sai, 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 sai Caraca Não deixe... Está praticamente sem ânimo nenhum nessa luta Acho que foi depois daquele golpe mais circular Não, não, não Sem confiança fica muito difícil continuar Isso, sai fora Empurra o quadril para se livrar Ah, que cara chato, velho Boa, boa Sai fora, sai fora Caraca, os caras estão morrendo, velho Isso E erra aí o uppercunt Isso Bate sai fora Ah, sai, sai, sai Ah, puta cara chato Só jogando no chão, meu Isso Vamos, vamos, vamos Bate, bate Caramba Finalzinho do round Caraca, velho Caraca, velho O bicho está pegando Aqui, os caras estão tudo arrebentados Mas a gente segue aqui, firme e forte Aqui, vamos para o quarto round Cansaço evidente aí Dos dois lutadores Já quase perdi, já quase ganhei E segue a luta A gente viu aí umas quedas Relâmpago Olha essa aí Isso aí, tudo valendo aí A oportunidade, a chance de disputar O grande título aí O grande cinturão dos pesos penna Vimos aí um round cheio de bons momentos Com bastante movimentação Quarto round, vamos lá Jad Mendez mostrou que tem um talento especial para a queda Sai do perto, sai do perto A paciência e a precisão do movimento são qualidades muito importantes Ela está vindo cultura agora, hein Nossa, agora sai do perto Bate sai fora Hum, caraca Cuidado com essa defesa Contra a golpe do cara Bora Vamo lá, vai pro chão Isso Vamo embora, soca, soca Isso, vamo lá Puta, dormiu Sai, sai, sai fora, sai fora Vamo, dormiu, dormiu Ah, perdi galera, perdi É, deu o Chad Mendez aqui na série pressagem Foi difícil Quarto round Por muito pouco eu não ganhei Era para ter perdido antes também Acabei dando azar ali no segundo round Por muito pouco eu não ganhei a luta Mas é isso aí galera Isso foi o que aconteceu aqui na série pressagem UFC Vamos ver o que acontece Hoje, sexta-feira Entre Frank Edgar e Chad Mendez Desvalendo aí a oportunidade A chance de disputar O cinturão dos peso penas do UFC Beleza pessoal, se você gostou Eu peço que você deixe o like aí Se você ainda não é inscrito do canal TNR Dá uma conferida no restante do canal Se você gostar, se inscreva aí Que você me ajuda muito mesmo No crescimento do canal Eu fico por aqui A gente se vê no próximo vídeo Valeu pessoal, grande abraço Tchau 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 Tchau